Vamos falar agora do número de ocorrências com afogamento nos últimos dias que vem chamando a atenção. Realmente números que preocupam, Sibélia. Preocupam, Fernando, porque o verão pra valer mesmo ainda não começou. Nós tivemos um feriadão agora, né? Então muito movimento nas praias, em todo o litoral catarinense. Só que também muitas ocorrências de afogamento. A gente vai falar agora com a Carolina Fernandes, no norte do estado, porque lá teve registro também. Ao todo são sete mortes, Carolina. Bom dia pra você. Bom dia, Sibélia. Bom dia a todos. Exatamente, né? Como você falou aí, feriadão prolongado, calorão. Muitas pessoas buscaram rios, a praia, até cachoeiras pra se refrescar. Mas, infelizmente, algumas ocorrências de afogamento, então, foram registradas. A maioria delas aqui no norte do estado. Ontem, em Balneário Pissarras, um homem de 46 anos morreu enquanto tentava salvar os dois filhos dele que estavam dentro da água. Segundo os bombeiros, ele teve três paradas cardíacas. Chegou a ser hospitalizado, medicado, mas, infelizmente, não resistiu. As duas crianças passam bem por enquanto. Em Barra Velha, por volta das duas e meia desse último domingo, foi localizado o corpo de um homem de 22 anos, natural ali do Paraná. Segundo relatos, a vítima nadava muito próximo a um dos pilares da ponte Pêncio, quando submergiu. Após as buscas da equipe dos mergulhadores, o corpo foi localizado. Agora, a Polícia Civil e o IGP ficaram responsáveis pelas investigações. Em Itapoá, os bombeiros foram acionados depois que os moradores encontraram um corpo no rio Saimirim, nesse último domingo também. A vítima não teve o nome divulgado, mas teria desaparecido já na última sexta-feira. Na madrugada de hoje, em Itapema, por volta das duas e cinquenta da manhã, o corpo de bombeiros também foi acionado para fazer um resgate por lá. A vítima foi encontrada em estado de exaustão e, após os primeiros atendimentos, foi, então, encaminhada para o Hospital Santo Antônio. Agora, vamos para o oeste do estado, onde também teve ocorrência de afogamento, um afogamento no rio Chapecó. Olha, um homem de 22 anos morreu afogado em São Carlos. O corpo dele foi localizado, por volta da uma e meia desse domingo também, a aproximadamente 300 metros do local onde teria desaparecido. Conforme o corpo de bombeiros, ele estava num barco, quando esse barco afundou. Outros dois homens estavam com esse jovem, mas os dois conseguiram se salvar. Agora, em Blumenau, Vale do Itajaí, dois jovens, um de 20, outro de 22 anos, morreram afogados na cachoeira da cidade. Segundo o corpo de bombeiros, as vítimas estavam tomando banho com outros amigos num local conhecido como Garganta do Diabo, no bairro Nova Rússia. Ainda conforme os bombeiros, um deles foi arrastado pela correnteza, chegou a ser retirado pelos amigos, mas o outro ficou desaparecido. E após as buscas, então, pelo corpo de bombeiros, a equipe de mergulhadores, foi localizado a aproximadamente 6 metros de profundidade. E, na sexta-feira, início de feriadão, o primeiro registro de afogamento foi em Florianópolis. Um turista de São Paulo morreu após cair do costão da trilha da galeta. Final de semana quente e bonito, mas, infelizmente, muito triste. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carolina. É isso mesmo, né? Muito movimentado e, infelizmente, de várias ocorrências. Teve acidente também em um rio no oeste, na cidade de Iguatambu. Uma moto aquática atropelou uma criança de 9 anos. Você está vendo imagens aí do momento em que a criança foi socorrida. Foi transportada, então, de helicóptero para o hospital da criança de Chapecó. Ela foi atingida nas pernas por essa moto aquática. Disse que não sentia as pernas, que tinha perdido a força nas pernas. Então, ela foi levada de maneira urgente para o hospital. No sábado, depois de fazer exames e ser constatado que estava tudo bem, ela foi liberada e agora, felizmente, está em casa. Exato. Várias ocorrências, né, Hélio? Algumas, por sorte, terminaram bem. Outras, infelizmente, a gente noticia aqui como mortes no fim de semana e com o envolvimento da água, né? Ou rio, ou mar. Olá, Sibeli, meus telespectadores. Eu já conversei muito com bombeiros experientes, um deles, o Coronel Neto, que hoje está na reserva. Ir para a praia, para curtir praia, evite beber. Evite beber, porque você perde os reflexos, tá? Perde, perde mesmo. Ou vai levar criança para a praia? Não beba, não beba. Não fique alcoolizado, porque o risco é muito grande. Em rio, então, e cachoeira, a situação é pior. A situação é pior. Porque não tem fluxo e refluxo. Vai direto para o fundo. Na praia ainda tem. A praia ou leva para o fundo ou leva para a praia. Está entendendo no balneário? Então, gente, ah, não, tem nada a ver beber. Eu não posso ir para a praia e tomar uma cervejinha. Pode tomar uma, duas. Não exagera. Não exagera. Principalmente se você está com criança. Aqui, em Florianópolis, o turista caiu do poção da galeta. Falta de conhecimento, falta de sinalização nas trilhas. Turista, principalmente paulista, gosta de fazer trilha. Mas as trilhas não são sinalizadas com os locais de perigo. E nesse caso, os bombeiros alertaram em relação a selfies perigosas, viu, Hélio? Porque as pessoas vão para a beirada dos costões, fazem a foto, ali uma foto arriscada, e tem o risco de cair. Inclusive, essa é uma das hipóteses para esse caso. A foto mais bonita, mais bonita, é de cima, é bem longe d'água, né? Ali, onde a água lambe o costão. Fica até de longe. De longe fica muito mais bonito. E você corre menos risco, não é isso? Hélio, vamos então conferir como é que está o planejamento da temporada de verão. Vejo chegando aí a Operação Verão. Então, infelizmente, um final de semana muito triste, muitas mortes neste feriado prolongado. Por isso, nós vamos conversar agora com a Ana Vaz, que está ao vivo com o Corpo de Bombeiros na capital, justamente para explicar para a gente os riscos, os pontos que já estão liberados para banho com fiscalização e como vai ficar a Operação Verão, hein, Sibeli? Vamos sim, Fernando. Vamos falar com a Ana, então, que ela está com o comandante já ao vivo, para passar para a gente essas informações. Exatamente isso. Como que vai ficar o verão? Vai ter reforço? E quais são as principais orientações para os banhistas? Ana, bom dia para você. Bom dia para você, Sibeli, Fernando, Hélio e a todos que nos assistem, então, aqui no SBT Meio Dia. Números que realmente assustam, né? Sete mortes registradas por afogamento aqui na região de Santa Catarina. Foco ali na região norte, como a Carolina Fernandes trouxe ali a informação de Joinville, do norte do estado. E por isso a gente já conversa aqui, como vocês disseram, com o comandante Nunes para saber como é que fica nessa situação aqui diante. A gente ainda não abriu aí o verão, mas como é que está os preparativos em relação à organização de salva-vidas, estrutura, efetivo em relação a isso. Bom dia para você. Bom dia. A temporada já está planejada. Nós imaginamos colocar um número de guarda-vidas, colocamos 480 no final de semana. Ativamos a esmagadora maioria dos postos e tivemos esses números. É claro que foi um somatório de fatores, como um fluxo intenso de turistas, o mar em condições péssimas, muito ruim, a água bastante fria. Isso fez com que as pessoas procurassem mais o litoral. E independente de tudo que se fez, os números poderiam ser bem maiores. Nós tivemos inúmeros afogamentos com recuperação, tivemos inúmeras atividades preventivas e mesmo assim tivemos esses números em afogamento. Eles ocorreram em áreas, infelizmente, não cobertas pelo serviço de guarda-vida e que certamente ainda continuarão. Nós tivemos selfies, ousados. Isso é um problema. Nós tivemos lugares, por exemplo, como o Pilares de Ponte, onde aconteceu isso. Então, tudo isso contribui para a insegurança das pessoas. Então, vale sempre as recomendações. Procurar praias cobertas pelo serviço de guarda-vida. Obedecer as orientações dadas pelas bandeiras de sinalização de retorno. E isso são basicamente duas medidas importantes. E acatar as orientações com o apito. O comandante chamou a atenção aqui por uma palavra, a questão da ousadia. Isso reflete nesses números que a gente teve neste final de semana, comandante? Sim. A gente vai lá e orienta. Ele diz, olha, aqui não é um local adequado. Ah, não. Não, tranquilo. Estou bem. Certo. Daqui a pouco ele volta para o mesmo lugar. Então, é o que nós estamos fazendo. Intensificando as prevenções, mantendo o guarda-vida na faixa, na lâmina d'água mesmo, justamente para evitar esse problema. Mas quando as pessoas procuram lugares não cobertos pelo serviço de guarda-vida ou se afastam demais do posto, aí fica muito complicado a gente poder ter essa cobertura estabelecida. Comandante, o que na prática, né? A gente está diante aí da Operação Veraneio. O que na prática já está sendo feito? Houve aumento de efetivo para esse verão? O que na prática está sendo feito nas praias de Santa Catarina? Diante do cenário que nós tivemos o ano passado, para esse ano de muito afogamento em água doce, Nós fizemos um cadastramento nos últimos 10 anos em água doce, ocorrido em todo o estado, tabulamos isso e começamos as medidas com a colocação de placas, distribuição de folders, trabalho nas escolas, projeto golfinho no interior, onde normalmente não era comum. Então, vamos atacar com mais ênfase durante a temporada, aumentar a prevenção, aumentar a orientação, desejando que os números sejam bem menores. Tá certo, então está aí a informação do comandante Nunes, do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina. Sete mortes, então, registradas por afogamentos aqui no estado. Incidência maior ali na região norte, como a Carolina Fernandes trouxe a informação. Eu devolvo para vocês. Obrigada, Ana. Informações importantes, né? A gente sempre reforça aqui da importância das pessoas terem cuidado ao entrar na água, seja no rio, seja no mar. A gente falou agora aqui sobre a selfie, o comandante falou também, né, Fernando? Exato. Segura o comandante ao vivo lá, vamos pedir para que ele reforce, reforce este alerta com relação às fotos. Hoje todo mundo quer bombar nas redes sociais e arrisca a própria vida para fazer uma boa foto. Ana Vaz, vamos questionar novamente o comandante com relação a esse fato, porque é o seguinte, que mais tem... E não é só no mar, não. Já teve gente que caiu lá da Serra do Rio do Rastro, porque foi fazer uma foto bonita na beira do precipício. Então, o comandante pode reforçar para a gente esse perigo. Essas ocorrências já são registradas, o bombeiro já tem registro de pessoas que foram, de fato, fazer foto e acabaram arriscando a própria vida, hein, Ana Vaz? Sem dúvidas, né, Fernando? Bastante relevante sua colocação. Comandante, nosso apresentador, Fernando Machado, chamou a atenção para essa questão das selfies, da ousadia, como o senhor mesmo mencionou. É importante que essa recomendação seja, de fato, acatada pelas pessoas, né? Porque a gente costuma ver muitas cenas como essa, o povo se arriscando aí para tirar uma melhor foto, uma melhor selfie, enfim, o que o senhor tem a dizer para quem nos assiste nesse momento? E é por isso que a importância de trabalhar com a mídia, com vocês, para poder penetrar, para poder conscientizar as pessoas, né? Essa ousadia pode custar a vida, né? Nós já tivemos muitas mortes, isso está acontecendo no mundo inteiro, as pessoas querem a fotografia mais ousada, a mais perigosa, e muitas vezes ele acaba levando a foto junto. Então, é isso que as pessoas têm que ter cuidado. E a observação, como eu disse, do guarda-vida. O guarda-vida, ele está ali para garantir o seu banho seguro. Não é só mar, não, né, comandante? Rios, cachoeiras, o povo está aproveitando aí da melhor forma, mas tem que tomar essa atenção, esse cuidado, né? É, exatamente. Então, assim, com o tempo muito quente, as pessoas procuram um meio líquido aí para se banhar, mas não escolhem. A dinâmica do rio é muito diferente da dinâmica do mar, que é diferente da dinâmica da cachoeira, né? E esses lugares têm as suas características próprias, né? Se você entrar ali, você está arriscado aí a perder a flutabilidade, né? A ser um local profundo. E é isso que tem acontecido de forma contumável. Por isso a sinalização de alguns lugares, por isso a distribuição de folders, por isso o mapeamento nos últimos 10 anos, para que a gente consiga reduzir o número de mortes por afogamento em água doce também. Perfeito. Então, está aí, né, um trabalho intenso. Antes mesmo de começar oficialmente a temporada de verão, sete mortes registradas já por afogamento. E triste notícia saber, né, que grande parte disso vem aí dessa questão da ousadia, né? O povo está sendo ousado, não está tendo aí a devida atenção como deveria ter. Obrigada, Ana, pelas informações. Com certeza, e nós falávamos aqui, né, Hélio, que quem vai fazer uma foto como essa, com certeza não imagina que está correndo risco de vida. Vai para fazer a foto. E aí, acaba acontecendo um acidente grave. Acaba sendo lambido pela água do mar, que lambe as pedras. Ou por um desequilíbrio, né? Aí, não tem jeito. Caiu no costão, tanto faz um pescador que já esteve várias vezes ali, quanto uma pessoa que foi a primeira vez, caiu no costão, tchau. Não tem como. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Só gente com muita experiência. Mas até chegar o bombeiro, o risco é muito grande. O bombeiro não é onipresente, tá? Ele se preocupa com a sua segurança. Quer dar o melhor para você. Mas você tem que colaborar, você tem que pensar no risco, né, Hélio? Pediram para eu te interromper rapidinho, que tem uma imagem sendo gerada para a gente agora. Coloca no ar, ao vivo. Quero ver o que está acontecendo por lá. É na beira-mar? Vai me passando as informações aqui. É na beira-mar norte, cadê a imagem? Ok. A Ana Vaz vai trazer para a gente. Justamente com relação a isso, seria uma pessoa fazendo selfie próximo do mar. Assim que tiver a imagem, coloca para a gente. O Helio Costa está com a gente nesta segunda. Será que a gente consegue pegar lá? Eu estou vendo aqui no retorno. Quero ver no ar. Está aí. A Ana Vaz pode comentar para a gente o que está acontecendo lá. É selfie. A Ana já está me ouvindo? Aí está. Pois não, Ana. Fernando, vocês me ouvem? Estou te ouvindo bem, Ana. Pode falar o que aconteceu aí. Segura. Fala para a gente. Não, não, não. Tudo normal. Vocês estão me ouvindo? Perdemos. Perdemos o contato. Seguimos o barco. Aí está. FBT Meio Dia com você até uma e quinze da tarde. Provavelmente esse casal aí que estava se arriscando. Corta a imagem. Corta a imagem que já está identificando. Corta a imagem. Isso. Vem para cá. A Ana Vaz daqui a pouco traz para a gente essa informação. Ela se posiciona lá certinho. Assim que estiver no ponto, ela chama. Helio. Muito bem. Então, tome conta, né? Se preocupe com a sua família, com a sua segurança, porque o bombeiro não é onipresente. Gente, situação é complicada. Vá para o mar? Respeite o mar. Vá para o rio? Respeite o rio. A cachoeira é uma delícia, né? Mas prega cada peça. Não, a natureza não prega peça. A cachoeira não. É você, é você que perde o próprio controle. Então, segurança. Levando família, indo sozinho e ficar, é claro, se for no rio, perto de amigos, para que eles possam salvar você.